Olá, começa agora mais um A LESP Conecta. E o tema de hoje é expressão verbal, a boa comunicação, como falar bem em público, como ter uma boa oratória. E para falar sobre este tema, eu recebo com muita satisfação, com certeza, o principal especialista no Brasil em expressão verbal, o professor Reinaldo Polito. Seja bem-vindo, professor Polito. Muito obrigado, é uma honra, um grande prazer estar com você. Fiquei muito feliz com o seu convite, Fábio. Prazer é nosso. Professor Polito, para começar esse nosso bate-papo, eu quero saber o seguinte, todo mundo consegue falar bem em público? Ou algumas pessoas têm mais dificuldade? E por que as pessoas têm tanto medo, às vezes, de falar em público? Só não consegue falar em público quem não tentar aprender a falar em público. Você sabe, Fábio, que eu estou ministrando cursos de oratória há 45 anos. É uma longa jornada. E nesses 45 anos, eu nunca encontrei uma pessoa com vontade, dedicada, disciplinada, empenhada, que não conseguisse superar esse obstáculo. É evidente que para ser um grande orador, extraordinário, aquele que arrebata as massas, aí precisa ter mesmo aquela sementinha. Mas para fazer uma apresentação de um projeto numa empresa, apresentar uma proposta, participar de uma mesa de negociações, fazer um comício político, enfim, nessas circunstâncias que são mais comuns, qualquer pessoa, com certeza, pode fazer boas apresentações. Com relação à dificuldade de falar, as pessoas normalmente têm esse nervosismo, essa insegurança para falar em público, por quatro motivos essenciais. Não conhecer o assunto com profundidade. Alguns dão duas lidinhas em duas páginas e já acham que estão prontas para fazer uma apresentação. Tem que conhecer o assunto com muita profundidade. Se tiver que falar durante meia hora, tem que conhecer pelo menos 45 minutos, uma hora de assunto. Tem que sobrar informação para dar segurança e tranquilidade. O segundo motivo é a falta da ordenação didática da fala. As pessoas não sabem como planejar bem a sua apresentação. É preciso saber como vai fazer o início para conquistar os ouvintes, como vai fazer a preparação para instruir a plateia, de tal forma que os ouvintes possam compreender bem a mensagem que será transmitida, selecionar bem a sua linha de argumentação, verificar se será preciso afastar possíveis objeções dos ouvintes e fazer a conclusão pedindo para que as pessoas reflitam ou ajam de acordo com a mensagem. Conhecendo o assunto, organizando as ideias, já terá dado um passo importante. Terceiro motivo é a falta da prática, falta da experiência. Aquele que vai fugindo das oportunidades. Isso acontece muito na faculdade. Faz o... até escreve o trabalho. Mas na hora de apresentar, acaba terceirizando, passando isso para os colegas e deixa de praticar. Portanto, é preciso praticar bastante. E, finalmente, o quarto motivo que é a falta do autoconhecimento. As pessoas têm muita facilidade para identificar as suas falhas, os seus problemas, os seus defeitos. Você pede para falar um defeito, ele relaciona 10 ou 20 com muita tranquilidade. Mas tem muita dificuldade para saber quais são as suas qualidades. É preciso saber se tem uma boa voz, se tem um vocabulário abrangente, se tem presença de espírito, sabe contar bem uma história, se é uma pessoa bem-humorada. Enfim, quais são as suas qualidades? Aí, conhecendo o assunto, organizando o pensamento, praticando e tendo esse autoconhecimento positivo, reduz a quantidade de adrenalina e se sente muito mais à vontade. Professor, todas as colocações do senhor são bastante interessantes e fica claro que é necessário ter um planejamento. Não é simplesmente você chegar num local para falar com o público e começar a falar que nem sempre aquilo vai dar certo. Por outro lado, professor, existem algumas pessoas que parecem que eles estão improvisando o tempo todo. Essa improvisação faz parte do planejamento para parecer mais natural, mas existiu um planejamento ali anterior? O Mark Twain dizia o seguinte, para fazer um bom improviso, eu fiz de pelo menos três semanas. E é bem assim. Por exemplo, quando eu vou num evento e as pessoas me convidam para falar a respeito de um determinado tema, eu vou lá para a frente e falo, puxa vida, olha o Polito, sabe improvisar. Que espetáculo. Foi chamado agora. Só que, Flávio, eu não vou para nenhum evento, por mais remota que seja a possibilidade de ser chamado para falar, sem me preparar. Vamos imaginar que você seja convidado para ir à posse do presidente da República. Qual é a chance de alguém ser chamado para falar naquele evento? Zero. Não existe possibilidade nenhuma. Mesmo num evento como esse, eu, durante o caminho, vou me preparando. Puxa, se me chamassem para falar, o que é que eu vou falar? Bom, que evento é esse? Quais são as pessoas que estão presentes? O que é que motivou essa pessoa a comparecer nesse evento? Outros eventos aconteceram, eu estive presente ou não? Bom, eu já vou montando alguns temas que eu poderia desenvolver. E quando eu sou convidado para falar, aparentemente eu estou improvisando tudo, quando, na verdade, eu já me preparei para o que aconteceu. E se por acaso não for convidado? Não tem problema nenhum. Foi mais o que eu fiz, foi mais um treinamento. E isso que eu pensei pode ser utilizado em uma outra oportunidade. E também é preciso, num momento como esse, ganhar um pouquinho de tempo. Porque você precisa, enquanto fala, planejar a sequência da sua apresentação. E um bom recurso para isso é você falar antes sobre um assunto que você tem muito domínio. Um projeto que você tenha desenvolvido, uma experiência que você teve numa viagem desafiadora, um livro que você tenha lido e que tenha sido marcante, uma passagem de um filme que também foi muito interessante. Você começa a falar a respeito desse assunto sobre o qual você tem muito domínio, depois encontra uma ideia de ligação e faz associação com a mensagem que você precisa desenvolver. Como o ouvinte vai receber a informação toda, ele não sabe se você está falando daquele primeiro assunto, que é uma preparação, ou se você está falando do assunto principal, que é o objetivo da sua exposição. Ele recebe a apresentação como se fosse uma só o tempo todo. E você vai passar a impressão de que tem o domínio de todo o assunto. Quando, às vezes, você tem profundos conhecimentos sobre o primeiro tema e, talvez, algumas poucas informações sobre o assunto principal, mas se livra dessa armadilha do improviso. Professor, o senhor falando sobre esse planejamento, falando sobre as melhores maneiras da pessoa ir até um evento e conversar bem ali com o seu público, me veem os políticos. A TV Alespia aqui tem na sua audiência os políticos da Assembleia, os políticos Brasil afora até. E o político parece, muitas vezes, que os grandes políticos, parece que é nato dele se comunicar bem. O quanto essa boa comunicação, aquela oratória forte de um político, o quanto isso é nato e o quanto isso é adquirido ao longo de vivências e do próprio planejamento que o senhor falou? Alguns que são vistos, assim, como oradores políticos excepcionais e que nasceram com esse dom, as pessoas não sabem o quanto eles ralaram lá na minha sala de aula até atingir esse nível de comunicação. Há pouco tempo, eu fazia uma live com o Roberto Jefferson. Independentemente da simpatia ou antipatia que alguém possa ter com relação a ele, mas até os adversários reconhecem que é, sem dúvida, se não for o melhor, um dos melhores oradores políticos que nós temos no país. E durante a live ele contou, assim, de uma maneira muito franca, como é que ele foi fazer o treinamento comigo e por que ele foi lá. Então ele dizia o seguinte, Fábio, eu estava lá no meu partido, você sabe que ele é presidente do PTB, estava lá no meu partido e via um camarada que não sabia falar. De repente ele aparece falando. Aí tem outro que falava muito bem, mas em determinado instante ficou extraordinário, muito melhor. Ele falou, mas o que está acontecendo? Ah, foi lá no Polito, foi lá no Polito. E ele foi. Então ele disse o seguinte, Polito, você que faz isso há mais de 40 anos, com certeza vai me dar algumas dicas que vai transformar a minha comunicação. Bom, e durante essa live ele reconheceu o seguinte, eu sou muito agradecido, tanto que ele mandou a filha para lá, Cristiano e Brasil, para fazer o treinamento também. E disse na live que passada a pandemia ele voltaria para fazer uma reciclagem porque queria continuar aprendendo. E nessa semana também eu fiz mais duas lives de lançamento do meu curso online, Fábio, meu curso online Oratória Política para campanhas vencedoras. Então o candidato político que tiver interesse em aprimorar a sua comunicação, aprender como é que se faz um discurso político, como é que usa bem a sua voz diante dos eleitores, qual é o vocabulário que ele vai utilizar diante de uma plateia quando ele precisa conquistar o voto, que tipo de postura, como é que deve ser a sua gesticulação, enfim, tudo o que ele precisa para saber fazer um bom comício político, um bom discurso político, inclusive online, porque essa campanha ela vai ser focada muito pela câmera. Então aquele que não souber como se comunicar com a câmera pode ter problema com a comunicação. Então quem tiver interesse, Fábio, no meu Instagram é arroba politica, é muito simples, e lá na bio vai ter lá Oratória Política e tem todas as informações quem tiver interesse. Mas eu falava do Roberto Jefferson e falava desses dois também. Um dele foi o Vinícius Poito, que você conhece bem, deputado federal pelo Novo, foi um dos mais votados aqui em São Paulo, também foi meu aluno. E o prefeito de Cajamar, o Danilo João, que é um dos prefeitos mais bem avaliados do país hoje, tem 86% de aprovação, é coisa assim. E ele fez o curso comigo três vezes. Então ele fez uma vez, melhorou muito, aí ele voltou. Então veja que a pessoa pode sempre se aprimorar. Eu, por exemplo, tenho 32 livros publicados. Veja sobre Oratória. Quanta matéria disponível. Então a pessoa aprende. Depois que ela desenvolve a comunicação, ela volta para fazer um aperfeiçoamento, ela continua crescendo a partir daquele patamar que ela conquistou e vai para cima, e assim vai desenvolvendo e aprimorando. Eu estou lecionando Oratória há 45 anos e todos os dias eu aprendo alguma coisa. É uma característica da minha comunicação, um caminho um pouco mais curto, uma forma mais habilidosa de dar uma resposta. Sempre nós estamos aprendendo alguma coisa. E o político pode continuar aprendendo também. Se o professor Polito, até hoje ainda está aprendendo, então nós também devemos aprender diariamente. Agora, professor, o senhor tocou em dois pontos aí que eu acho bem interessante a gente detalhar um pouquinho mais. O senhor falou de vocabulário adequado e o senhor falou de gesticulação. Eu percebo, professor Polito, que às vezes líderes de empresas cometem o seguinte erro. Eles falam do mesmo jeito com a diretoria, eles falam do mesmo jeito com a gerência, com o funcionário ali do chão da empresa. Ou seja, ele acaba sendo entendido por determinado segmento da empresa, mas por outro não, porque ele não consegue se adequar a quem o está ouvindo. E em relação à gesticulação também, eu vejo que às vezes as pessoas se comunicam gesticulando bastante, e a gesticulação é fundamental para uma boa comunicação, só que elas gesticulam tanto que a pessoa presta mais atenção nos gestos do que a pessoa está falando. Então, eu gostaria que o senhor falasse da importância dessas duas vertentes para um bom comunicador. O que existe, talvez, de mais importante é saber adequar o discurso de acordo com o tipo de público que você tem. Por sinal, esses são pontos, até aproveitando coincidentemente, que eu abordo no curso online de oratória política. Por exemplo, o candidato vai lá fazer um treinamento comigo, e eu falo para ele, olha, vamos fazer um ensaio, um treinamento, você falando para estudantes de faculdade, estudantes do último ano, que tipo de mensagem você deixaria para esse público? Ah, porque nós temos que melhorar a educação, porque a qualidade da educação, porque a educação... Pode parar. Estudante do último ano de faculdade, o que menos importa para ele é se a qualidade de educação agora é a qualidade da faculdade. Ele está interessado em saber o que é que ele vai fazer agora, quando ele sair do último ano da faculdade, qual é o mercado de trabalho, como é que ele vai poder utilizar o certificado de conclusão de uma forma positiva, como é que ele vai abrir as portas. Esse tipo de mensagem é que vai seduzir. Da mesma forma, aquele que vai fazer um comício político ali no centro da cidade, e começa a falar em iluminação, esgoto, água encanada, Ora, no centro da cidade, esse é um tema para ser desenvolvido lá na periferia, onde existe carência desse tipo de serviço. Então, é preciso adequar o discurso sempre de acordo com a característica do público. Se vai falar, por exemplo, para um público jovem, sabe que tem que falar do amanhã, tem que falar do futuro, tem que falar de desafios, é esse tipo de mensagem que vai seduzir o jovem. Quando for falar para um público mais idoso, aí tem que falar do passado, das suas conquistas, das suas realizações, porque esse tipo de mensagem que vai tocar o coração da pessoa mais idosa. Portanto, a mensagem é a mesma. Agora, a forma de transmitir a mensagem é que precisa estar de acordo com a característica do público. Não pode, como você disse, falar para o pessoal lá do chão de fábrica da mesma forma como fala para os autos executivos da empresa. Se ele vai falar, por exemplo, que as vendas caíram, para explicar isso lá para o pessoal do chão de fábrica, tem que dar muitas explicações, com detalhes, para que ele possa entender. Se vai falar com a diretoria, é só dizer, olha, nossas vendas caíram 10%. Já estão acompanhando e sabem exatamente aquilo que está acontecendo. Portanto, cada público deve ter um vocabulário, uma linguagem e uma forma adequada de transmitir a mensagem. Com relação à gesticulação, já que estamos falando principalmente para os políticos, existe uma regrinha muito boa para ser seguida. Quanto maior o público e mais inculto, maior e mais abrangente deve ser o gesto. Por exemplo, o político em cima da carroceria do caminhão, fazendo um comício político diante da massa, as pessoas reunidas emocionalmente, vai falar com gestos acima da linha da cabeça, com gestos mais fortes e mais firmes, abrangentes, por quê? Vai falar mais para a emoção do que para a razão. Aquele que está ali com a diretoria da empresa, com o conselho da empresa, falando sobre um determinado investimento, custo-benefício, ele vai ter um gesto mais moderado, porque vai falar mais para a razão do que para a emoção. Portanto, a gesticulação também deve estar de acordo com o contexto e com a característica dos ouvintes que tem à frente. Professor, às vezes, um bom orador, uma pessoa que se expressa muito bem, isso cabe principalmente aos políticos também, fala bem em público, chama atenção, tem conteúdo, só que parece, quando você vai fazer, às vezes, uma pesquisa com aquele público que assistiu um comício desse político, é comum você escutar, às vezes, as pessoas falarem, ele parece um pouco arrogante. Em que momento o bom palestrante tem que tomar cuidado para não parecer que ele é arrogante, mesmo que não seja? Pois é, alguns são mesmo, não é, Fábio? Você percebe que a arrogância vem de dentro. Tem alguns que têm cara de picareta, esse não tem jeito, aí você pede para dar uma arrumada na costeleta, mudar o corte do cabelo, trocar de roupa, tirar aquelas correntes do pescoço. Bom, mas não adianta, a arrogância está lá dentro e fica muito mais difícil. Tem outros que até são meio picaretas, mas tem aquela cara de gente boa, de bom mocinho, então esses conseguem seduzir com mais facilidade. O que tem que ser feito é levar para a situação formal, no momento do comício político, de uma apresentação diante da câmera, as suas características naturais do dia a dia. O que o político tem que fazer é o seguinte, quando estiver fazendo uma apresentação, ele precisa se perguntar. Se eu estivesse diante de amigos queridos, se eu estivesse diante de pessoas conhecidas, se eu estivesse diante das pessoas da minha família, falando de uma maneira animada a respeito desse assunto, eu falaria desse jeito? Não, não falaria. Significa que ele não está explorando a sua espontaneidade. Ele precisa acertar o foco até que ele consiga falar diante dos eleitores, como se ele estivesse conversando de uma maneira animada diante desses amigos queridos. Quando ele conseguir acertar o foco, ele vai provocar essa empatia com o público, ele vai provocar uma interação com as pessoas e elas vão torcer pelo seu sucesso com muito mais facilidade. E depois, algumas palavras que são simpáticas, por exemplo, em qualquer tipo de circunstância, se for convidado para fazer uma apresentação, a primeira atitude deve ser de agradecer aquele convite. Não vai chegar ali como se fosse o rei da cocada preta, fazendo um favor para aquelas pessoas. Tem que agradecer o convite. Olha, eu não fiz isso com você, agradeci o convite, falei da minha alegria estar aqui. E você faz isso com sinceridade, as pessoas percebem exatamente essa atitude. Então, por exemplo, é convidado. Quero agradecer esse convite tão honroso que vocês fizeram para que eu estivesse aqui. E aí, aproveitar para estabelecer uma identidade. Por exemplo, se ele vai lá em um determinado bairro fazer um discurso político e foi convidado pelo Zé Ricardo. Zé Ricardo é o Ricardinho. O Ricardinho é o presidente da Associação Amigos de Bairro. Ora, se o Ricardinho convidou aquelas pessoas e elas estão ali, por causa desse convite que ele fez, fazer uma referência ao Ricardinho, falar da amizade que você tem, do relacionamento que você tem com ele, como você acha importante o trabalho dele, você consegue estabelecer uma identidade com aquelas pessoas. Puxa, ele é amigo do Ricardinho, nosso amigo, e com isso você vai conquistando a simpatia das pessoas. Professor, outro fator importante de uma boa comunicação é o humor, né? É você não transformar aquilo que você está falando em algo chato. Transformar aquilo em algo agradável. E, às vezes, até uma anedota pode ser interessante. Só que tem pessoas que abusam, né? E elas querem fazer brincadeiras, anedotas o tempo todo, né? O quanto isso pode prejudicar o discurso de alguém, professor? Bom, não pode ser o bobo da corte, não é, Fábio? Esse é o problema. E também é preciso tomar cuidado com a piadinha pronta. Aquela piada que corre aqui, corre ali, todo mundo conhece, vai contar aquela piada. As pessoas já conhecendo, hoje com as redes sociais, essas piadas correm com uma facilidade enorme. Então é preciso tomar cuidado com o tipo de piada que vai contar. Agora, a presença de espírito, o fato bem-humorado, sim. Então, chega num determinado ambiente, percebe ali uma informação curiosa, interessante. Você pega aquela informação, como quem não quer nada, como se aquilo fosse por acaso. Pega aquela informação, uma boa tirada espirituosa, você exagera, transforma aquela informação num fato bem-humorado, tem a reação das pessoas. E olha só que diferente, Fábio. Quando a pessoa vai com a piadinha pronta, se o público não reagir, ele começa a ficar desestabilizado ali, ou porque as pessoas não acham graça, ou porque as pessoas já conhecem a piada e aquilo não fez efeito nenhum. Com o fato bem-humorado, não. Se as pessoas rirem, maravilha. Se não tem problema na situação daquele momento, do instante que está falando, e não tem nenhum tipo de prejuízo para a sua imagem. Portanto, não que não possa contar piada. Pode. Deixe para contar a piada mais no meio da fala, quando estiver mais à vontade. Vite fazer isso no começo. E dê preferência à presença de espírito e ao fato bem-humorado. E só para completar, Fábio, uma informação importantíssima, é preciso avaliar muito bem o nível intelectual das pessoas que estão à nossa frente. Porque quando você usa uma ironia fina, por exemplo, diante de pessoas bem preparadas, é ótimo, porque ela vai entender que não é aquilo que você está dizendo, mas é o que está por trás do que você disse. Ela se sente até elogiada, porque você fez uma brincadeira sutil, subentendida. Pessoas com nível intelectual baixo, não, porque elas costumam pegar a palavra ao pé da letra, se sentem ofendidas com aquela brincadeira e fica muito difícil depois contornar a situação. Ficaram o tempo todo explicando que aquilo foi uma brincadeira. Portanto, o fato bem-humorado, a ironia fina, a mensagem subentendida é fundamental, mas é preciso analisar sempre essa característica do público. Professor, agora há pouco, o senhor falou sobre a comunicação com jovens. O senhor até falou que tem que, nesse discurso junto aos jovens, mostrar o futuro, mostrar a esperança, mostrar alguns fatores que, para os jovens, são mais importantes do que para uma pessoa idosa, por exemplo. Ao mesmo tempo, professor, o jovem hoje é muito ligado em tecnologia. Então, ele é muito dinâmico. Fala um pouquinho mais sobre essas técnicas de prender a atenção dos jovens, porque eu escuto falar muito dentro de empresas, viu, professor? Que, às vezes, o pessoal que está começando a carreira ali, os gerentes, os gestores, querem prender a atenção desses jovens e parece que, às vezes, eles parecem desinteressados, né? E talvez a falha esteja exatamente na comunicação do líder para com os seus liderados, né? Eu tenho muita experiência nesse assunto, porque, há 17 anos, eu sou presidente de uma ONG, chamada Via de Acesso. Nós fazemos capacitação de jovens para que eles possam ingressar no mercado de trabalho. Então, o jovem, quando ele está iniciando, ele vai nessa ONG, nós ensinamos como é que ele vai se vestir, como é que ele vai falar, como é que ele vai escrever, como é que vai se comportar, como é que ele vai respeitar a hierarquia. Enfim, ele tem que ficar pronto para chegar numa empresa em condições de ser bem avaliado e continuar ali com o seu trabalho. Por outro lado, nós conversamos com os gestores também para mostrar o seguinte, que o jovem tem tudo para aprender, mas o gestor, ele tem a oportunidade de oxigenar também todo o aprendizado que ele teve ao longo da vida. Um pode aprender com o outro. O grande erro é, às vezes, o gestor querer falar como jovem, se vestir como jovem. O jovem percebe que não é natural aquilo. É como se eu, que tenho um perfil mais formal, chegar numa praia de surfista, e aí, tudo bem, legal, mano, tudo certo. Não, o surfista vai perceber que eu estou interpretando um papel, vivendo uma personagem. Portanto, é querer imitar o jovem, não é querer falar como jovem. Mas entender esse comportamento do jovem, saber que com ele é possível arejar um pouquinho mais, oxigenar um pouquinho mais esses conhecimentos, ter uma oportunidade de aprendizado, ao mesmo tempo que vai passar para o jovem essa experiência que possui. E aquilo que eu disse, que não é de hoje e não mudou. Desde a época de Aristóteles, na arte retórica, 2.400 anos atrás, quatro séculos antes de Cristo, Aristóteles já falava sobre essa característica do jovem, que tem que ser para o amanhã, para o desafio, para o futuro, e que o idoso tem que ser para o passado. 2.400 anos depois, nós temos exatamente a mesma característica. Você vai fazendo uma adaptação de acordo com a época, com as redes sociais, etc., mas não muda muito. Outro detalhe, o jovem não tem paciência. Há alguns estudos recentes mostrando o seguinte, depois de um minuto de um vídeo, o jovem, 40%, 40, 50% do jovem já não presta mais atenção. Então, metade da concentração dele vai em um minuto. E tem gente querendo fazer vídeos de 5 minutos, 10 minutos, para falar, são vídeos institucionais. Ninguém tem paciência com aquilo. Aquilo para o dono da empresa é maravilhoso. Mas para o jovem, não. Ele perde rapidamente. Por isso que são essas mensagens curtas, de 14 segundos, de 30 segundos, muito rapidamente. Então, aquele que pretende se comunicar com o jovem, tem que tomar esse cuidado. Saber que o jovem, ele assiste mais vídeo, segundo estudos recentes, mas ele quer vídeos mais curtos. Se tiver uma mensagem um pouco mais longa, tomar o cuidado de fazer vários vídeos curtos e intercalando com alguns comentários, com algumas observações interessantes, para que ele possa prestar atenção. Senão, não vai prestar atenção, não. Professor Reinaldo Polito, eu quero agradecer imensamente a sua presença aqui no Alesp Conecta. O tempo passou rápido e acho que passou rápido. Meia hora? Exatamente, porque o bate... Exatamente, mas o bate-papo foi extremamente agradável. E quando é extremamente agradável, parece que passa voando, né, professor? Muito obrigado mais uma vez pela sua presença aqui, viu? O Fábio, muito obrigado. Como eu disse, foi um prazer muito grande, uma honra. E eu não posso deixar de aproveitar essa oportunidade e dizer, quem tiver interesse no curso Oratória Política para Campanhas Vencedores, entrar no meu Instagram, arroba polito, vai lá na bio e tem todas as informações como participar já a partir de hoje desse curso. Muito obrigado pela oportunidade, boa sorte e até uma outra chance que você me der. Obrigado, professor. Termina aqui mais um Alesp Conecta. Eu quero agradecer imensamente a sua audiência aqui conosco e, mais uma vez, enfatizar. Toda a nossa programação fica disponível no YouTube. Você consegue entrar no YouTube, ver Alesp e todos os nossos programas estão disponíveis por lá. Está bem? Obrigado e até o próximo programa. Obrigado e até o próximo programa.